Não preciso me identificar, já estou muito bem apresentada, sou uma professora voluntária de uma instituição internacional. Basicamente uma instituição que pertence, que existe mundialmente e que tem muitos outros professores além de mim. Convido aqueles que não nos conhecem a conhecer nosso canal no YouTube, onde mais de 600 palestras são oferecidas gratuitamente. Então vamos ao nosso tema de hoje. Como a filosofia pode contribuir para a promoção da saúde mental? Esse tema que me foi pedido, eu procurei fazê-lo com todo carinho e com uma ressalva que eu começo por ela, é muito necessária. Perdão. Filosofia não é psiquiatria nem psicologia. Nem poderia eu entrar a dar palpites sobre terapêuticas relativas a patologia A, B ou C. Isso seria uma impropriedade da minha parte, invasivo com certeza e num certo nível até mesmo irresponsável. Considerando que estamos falando de saúde e não se brinca com isso. Aliás, falando sobre a natureza humana, com nada se brinca. Não é isso? Então nós vamos colocar os conselhos da filosofia dentro daquilo que é próprio da filosofia. Pretendo falar de reflexões que sugerem posturas, sobretudo vinculadas à questão de valores humanos. Que se mostram, e isso também é objeto de muitas pesquisas ao longo do tempo, mostram-se como uma terapêutica bastante eficaz. A prática de valores. E aí sim, estamos bem dentro do campo da filosofia. A filosofia trata exatamente dessa questão dos valores como prevenção e mesmo como uma postura que pode conduzir, auxiliada a todos os outros campos que são necessários, auxiliada pela psiquiatria, pela psicologia, convivemos muito bem, pode sugerir algumas saídas para os problemas que já foram instalados, aqueles que já se vivem. Então uma vez conversando com o psiquiatra, é muito comum, eu sou professora há 32 anos, professora voluntária, é comum que nesses 32 anos haja episódios, às vezes, aliás, devo dizer, com o passar dos tempos nos últimos anos, cada vez mais numerosos, de alunos depressivos, de alunos ansiosos. O crescimento disso tem sido considerável, embora eu nunca tenha parado para elaborar nenhum tipo de tratamento estatístico, mas dentro da amostragem que são os alunos interessados por filosofia, tem havido um conjunto de casos cada vez maiores. E conversando com esse psiquiatra, ele me disse algo que fez todo sentido para mim. No caso da psiquiatria, quando se recomenda um medicamento, o que se faz é recomendar algo que devolve a lucidez ao paciente, para que ele, lúcido, vá em busca das soluções para o seu problema. Ou seja, não se espera que um medicamento ofereça a cura de um sintoma, seja ele de que natureza for, mas que ofereça a lucidez que foi perdida, para que essa pessoa adquira uma postura mental, vá atrás de uma postura mental e uma postura concreta de vida que possa transformar o gatilho daqueles sintomas, que possa atuar sobre esse gatilho. Eu achei essa explicação muito interessante. E, a partir daí, eu considerei e considero ainda hoje que uma parceria entre a psiquiatria, a psicologia, a filosofia, no tratamento dos males humanos de caráter psicológico, de caráter psiquiátrico, é uma parceria muito bem sucedida, é muito bem vinda. Porque uma vez que queremos buscar os gatilhos, aí sim, a filosofia serve muito bem. Também a psicologia, sem dúvida, a psicologia vai atuar sobre as causas pessoais que interferem naquele gatilho. Agora, nós encontramos seres humanos que têm dúvidas muito prementes sobre o que é ser humano, o que se espera dele no esquema da vida, o que é a justiça, o que é a fraternidade, por que praticá-las, por que devemos ser bons, que aí estamos dentro do campo da filosofia. Nesse sentido, então, vamos conversar sobre qual é o préstimo que a filosofia oferece à saúde mental humana. Por que sofremos? Essa é uma das questões mais, digamos, imediatas do ser humano. Uma vez aconteceu algo comigo no tempo anterior à pré-pandemia, perdão, anterior à pandemia, na pré-pandemia, onde eu vi uma mãe, estava passando por um órgão onde tinha sido convidada para fazer uma conferência, como aqui, e eu vi uma mãe que conduzia o seu filhinho, era uma criança que devia ter os seus sete, oito anos, não mais do que isso. Ela levava, provavelmente, a uma consulta médica ou odontológica, pelo comportamento do menino, que era de uma revolta total. Não queria ir de jeito nenhum, resmungava, chorava, e a mãe ia levando. Lá pelas tantas, ele parou, parou de resmungar, parou de chorar, virou para essa mãe e perguntou, mamãe, por que a gente tem que fazer coisas que doem? Porque você sempre me diz que as coisas que doem são boas. E a mãe não teve paciência para aquela pergunta e continuou arrastando o menino. Eu achei tão sensacional a pergunta, que se eu pudesse, eu sentaria no chão ali junto com aquele menino para dialogar sobre isso. Olha, os senhores vão de convir que hoje, adultos, fazerem esse tipo de pergunta é muito raro. Ficamos muito presos ao superficial, à banalidade do dia a dia. Perguntar por que devemos sofrer, e ainda mais, por que sofrer de vez em quando pode ser bom? Aquilo é filosofia pura. Eu fiquei pensando em que momento da nossa vida nos roubam essa curiosidade, tão profunda e tão essencial. E o mais importante de tudo, é que o rostinho do menino não mentia. Ele realmente queria uma resposta. E hoje tem um trabalho enorme para fazer homens adultos e maduros formularem essa pergunta e ainda mais, quererem de fato receber uma resposta. É uma homenagem a esse menino, filósofo que existe dentro de todos nós, que hoje me dedico a buscar, junto com os senhores, uma resposta para essa questão. Bom, a tradição budista, o Dhammapada, que é o livro sagrado por excelência do budismo, ele vai falar que a dor é veículo de consciência. É uma correção. Do ponto de vista físico, isso é muito óbvio. Aquele dente que dói permite que você o salve, antes que ele esteja irremediavelmente perdido. E assim é com as dores corporais todas. Às vezes, quando dói, já é tarde demais. Hoje temos exames preventivos, que são maravilhosos. Mas, em geral, a dor nos avisa que algo errado está acontecendo. E nos permite ir atrás da correção desse erro. Isso acontece no plano físico e nós sabemos disso. E praticamente atuamos de imediato, incontinente. Procuramos um médico, um odontólogo, seja o que for. Do ponto de vista psicológico, nem sempre. Nós deveríamos atender ao chamado das nossas dores, para ver o que há em nós que necessita ser corrigido. Qual é a aresta pontiaguda que precisa ser polida? E se nós formos olhar dessa tradição ampla e antiga, que é o budismo, eles tomam essa questão como a central da sua filosofia. A filosofia budista debruça-se, sobretudo, sobre essa questão. Por que sofremos e como atuar de maneira correta em relação à dor? Se nós tomarmos uma corrente filosófica, que é o estoicismo, que hoje está na moda, felizmente, o estoicismo voltou à moda, talvez já tenha ouvido falar por aí de frases de Epíteto, Sêneca, Marco Aurélio. Eles falavam de uma maneira muito direta e prática dos problemas humanos. E viviam numa época de crise. Por isso, eles estão tão próximos de nós hoje em dia. Marco Aurélio, que era um grande imperador filósofo de Roma, ele dizia o seguinte, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Portanto, nada acontece à Lúcia que não seja próprio da Lúcia. Isso é chamado de teoria da responsabilidade. O que significa isso? É como se imaginássemos, falando na nossa linguagem atual, que viemos ao mundo por um propósito. Isso seria um truísmo, uma verdade de base. Viemos ao mundo para crescer como seres humanos. Para sairmos daqui um pouco melhores do que entramos. Isso me parece que é uma premissa básica, bastante aceitável. Viemos aqui para crescer como seres humanos. Para sairmos um pouco maiores. Para nos afastarmos um pouquinho, que seja da ignorância, rumo à sabedoria. E isso é o princípio da filosofia. Amor é a sabedoria. Caminhar para ela. Se isso realmente procede, tomando isso como possibilidade, nós podemos perceber que é como se nós viessemos ao mundo com um cartão cifrado, que atrai para nós as situações que nos permitem polir aquelas arestas que necessitamos polir para encaixar melhor no quebra-cabeça da vida. Para cumprir melhor a nossa função como seres humanos. Para sermos realizados, para sermos mais completos. Então, se você vem, o teu poder pessoal tem esse magnetismo de atrair a você aquilo que te permite crescer, que vai polir as tuas arestas pontiagudas, essa pessoa, essa situação, não entraram na sua vida por uma questão proposital e pessoal. Essa pessoa entrou na minha vida para me perseguir, para me fazer mal. Não. Se essa pessoa é, por exemplo, um chato, ele é chato porque é o melhor que logrou ser dentro do seu próprio esquema evolutivo, mas ele entrou na sua vida porque você chamou. Ou seja, talvez você perceba depois de algum tempo que você precisava desenvolver paciência, empatia, ou talvez ainda que o verdadeiro chato é você. E essa pessoa te permitiu ver isso? Se não fosse essa pessoa, seria outra. Mas você precisaria passar por aí. Por quê? A tua necessidade de experiência para crescer. atrai os elementos da nossa vida que vão nos permitir sair do outro lado maiores, porque essa é a reação esperada diante das dificuldades. Propormos-nos a só sairmos do outro lado maiores do que entramos. Isso é a ideia da teoria da responsabilidade que despersonaliza os agentes do nosso sofrimento. E já é muito boa, porque combate frontalmente uma coisa chamada vitimização. É uma das portas de entrada dos nossos problemas psicológicos. Uma das mais agudas e intensas. Então, a teoria da responsabilidade nos propõe uma fuga da impotência ante as dificuldades. Nada acontece ao ser humano que não seja próprio do ser humano. Portanto, também é próprio do ser humano encontrar uma saída para isso. Epíteto, outro filósofo estoico que era um escravo, ele dizia o seguinte, quando alguém pejorativamente o chamou de escravo, ele falou, sabe o que é um escravo? É aquele que naquilo que depende dele não faz nada. Naquilo que não depende dele fica protestando e emprecando infinitamente. Então, imaginem os senhores que eu pretendo chegar a Poupex num horário crítico, às seis horas da tarde. Todos sabemos como é o eixo monumental. Eu saio num tempo estreito para chegar aqui e me atraso. E no meio do caminho saio protestando contra o administrador da cidade, contra os motoristas do trânsito, contra o mundo inteiro. Quando? Eu não posso fazer nada em relação a essas coisas. Mas sair meia hora mais cedo eu poderia perfeitamente ter feito. Dependia só de mim. E eu não o fiz. Isso é um escravo. Naquilo que depende de mim não faço nada. E naquilo que não depende, como se diz popularmente, dou burros em pontas de faca. Então, a teoria da responsabilidade também prevê isso. Da mesma maneira que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, nenhum problema é maior do que as nossas possibilidades de resposta. E quando um problema vem para a nossa vida, ele nos honra e nos informar qual é o nosso tamanho de resiliência, de capacidade de superação, de capacidade de resposta e de sair maior do outro lado. Os problemas são do tamanho dos homens. Continuando. Ferramentas que o ser humano tem para isso. E aí é uma coisa que me alegra bastante, porque tem sido uma linguagem cada vez mais uniforme nesses três campos que eu abordava. Não é difícil hoje encontrar psiquiatras, psicólogos, terapeutas das mais diferentes linhas que falam que o desenvolvimento de valores é importante para a recuperação do ser humano em relação à sua dor. E a filosofia trata exatamente disso. Valores humanos servem para atenuar os problemas relativos à saúde mental? Ou podem significar uma postura mental? Isso que hoje se chama de mindset? Pode significar um mindset que favoreça a você ter uma imunidade maior contra esses males ou mesmo reverter os males já instaurados? Será? Parece que sim. E aí nós entramos no campo filosófico propriamente dito. Eu vou começar trabalhando com os senhores a respeito de três valores, porque me baseio no critério platônico. Não vou entrar em detalhes em relação a isso, que foge muito ao tema. Platão falava que da unidade, que o universo começa no Uno, da unidade nasce a primeira forma espacial, que é o tetraedro. O tetraedro, que é uma pirâmide de face e base triangular, ele é o Uno, que quando se manifesta no mundo precisa de uma base com pelo menos três pontos. Então ele fala dessa unidade original, o demiurgo, o criador do universo, esse ser construtor, que se manifesta primeiro em três valores. E esses três valores iniciais de onde se desdobram todos os outros seriam vontade, amor e inteligência. Portanto, todas as virtudes, já fiz uma palestra em uma ocasião onde eu tratava disso, como todos os valores e virtudes humanas desdobram desses três, como se ramificassem a partir desses três, vontade, amor e inteligência. Vamos falar um pouco a respeito dos três em primeiro lugar. E como eles podem ser ferramentas de precaução e mesmo ferramentas de curativas, de uma certa maneira, de abordagem de um mal psicológico ou psiquiátrico já instaurado. Começando pela vontade, nós precisaríamos também de um tempo longo e aconselho àqueles que tenham curiosidade, já são muitos anos e muitos títulos dentro do nosso canal da Nova Acrópole no YouTube. Existe palestra sobre tudo que vocês possam imaginar lá referente à filosofia. Existe uma exclusivamente sobre vontade, que é um dos poderes mais elevados do homem. Para a tradição indiana, eles chamam vontade de átima, aquilo que o ser humano tem de mais elevado. Nós, hoje em dia, não podemos nem muito usar essa palavra, que ela está muito esvaziada, virou sinônimo de desejo. Então, em geral, quando eu falo de vontade, eu falo de força de vontade, porque fica mais claro. Força de vontade, determinação, é aquilo que o ser humano tem de mais poderoso. a força de vontade humana é capaz de irrigar desertos, drenar pântanos, desviar o curso de cometas, ou pelo menos a princípio se considera que isso já é possível, não é isso? Ou seja, é capaz de criar, de manter, de transformar, de recuperar ou de renovar muitas coisas à nossa volta, com uma tendência cada vez maior à expansão. E, portanto, se ela é capaz de atuar tão incisivamente sobre as coisas, elas devem ter uma potência muito grande também para atuar sobre o criador das coisas humanas, no caso, o ser humano. Considerando que a nossa principal e primordial criação somos nós mesmos. Não sei se já pararam para pensar sobre isso. A natureza não precisa que criemos máquinas voadoras, ela tem um monte de corpos voadores, ela não precisa de objetos rápidos, ela já criou a velocidade da luz, ela precisa de nós para criarmos a nós mesmos. E isso é a nossa criação fundamental. E se a vontade pode tanto sobre as criações externas, evidentemente, poderá também sobre a criação de nós mesmos, que é o nosso trabalho fundamental. Então, se a vontade é tão poderosa, eu costumo dar um exemplo, inclusive, que é o funil. Um exemplo muito simples, até simplório, me perdoem, mas é uma boa imagem. E, às vezes, uma imagem recupera uma informação para nós, como se diz popularmente, mais do que mil palavras. Eu costumo pedir que se visualize um funil. você entra num problema de mil formas. Para sair, é uma só. Vontade. Muitas vezes, cultivamos, quando estamos no meio de uma dificuldade, quer de caráter sistêmico, quer de caráter pessoal, o hábito da análise voltada para o passado. Ela não é má, mas ela não é suficiente. Se você se detém aí, você pode transferir responsabilidades para outros, vitimizar-se e acomodar-se. É como se houvesse uma marca suja na parede. Alguém passou, esbarrou algum objeto e sujou. Eu descubro quem foi e me acomodo. Cada vez que alguém diz, nossa, como essa parede está feia, suja, eu digo, ah, mas foi fulano. Ou seja, eu não pego o pano, eu não pego o material de limpeza e limpo a parede. Eu simplesmente atribuo ao culpado e me acomodo. Isso é muito comum acontecer. O fato é que seja o que for que tenha provocado um problema, o que soluciona não é a análise voltada para o passado somente, mas é a síntese projetada para o futuro. Eu estou aqui e quero chegar ali. E vou chegar. Sabe por quê? Porque eu quero. Se eu quero, eu posso, eu vou. Como se atribuía Júlio César, que teria dito nas suas guerras gálicas, vim, vi e venci. Isso é um bom exemplo de uma expressão de vontade. Ou seja, não interessa como eu cheguei aqui, mas vou chegar lá e vai ser agora. E parece que quando nos comprometemos positivamente com o futuro, as informações do passado que necessitamos afloram, vêm à tona. E os nossos poderes latentes também vêm à tona. Devem lembrar dos contos de fada, onde o príncipe se compromete em salvar a princesa do dragão. E no meio do caminho, caminhando para esse objetivo nobre, justo e bom, ele acha uma espada mágica, ele acha uma capa da invisibilidade, ele acha um pássaro que lhe informa uma palavra mágica. Ou seja, os seus poderes latentes vão aflorando no meio do caminho quando ele se compromete positivamente com a vida. E assim é com o ser humano. A vontade não utilizada, aí é você estagnado dentro daquele funil, querendo encontrar responsáveis no passado. E às vezes até acomodado com a situação. É algo incrível, mas é fato e relatado por muitas tradições. Num determinado momento, a vitimização nos dá um prazer maior do que uma possível cura. E começamos a extrair esse prazer dela e não queremos sair daí. E quando sentimos que algo se avizinha que pode nos tirar daí, nos afastamos disso até. isso se transforma num vício. É algo curioso. Gibran, perdão, não Gibran, nesse caso, Carlos Drummond de Andrade. Ele tem uma passagem de um poema que ele diz esse hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. Lembram disso? Esse hábito de sofrer que tanto me diverte. Não diverte, não divertia apenas ao Drummond. A humanidade tem também esse hábito. então vem a vitimização quando não utilizamos a vontade. Vem a vitimização. Começamos a achar que o mundo inteiro trama contra nós, o mundo inteiro nos persegue. Olha, isso é uma porta para patologias, uma porta bem aberta e bem pavimentada. Culpas, quem é culpado, às vezes eu mesmo começo a me achar culpado de tudo, aí começa um processo de perda de autoestima, de complexos e todo um conjunto de elementos também preocupantes. Epíteto, aquele filósofo escravo de que falei, ele dizia, a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Eu acredito, Epíteto, que o progresso psicológico também. Poderia ser complementada essa frase. A extinção da culpa. Não há culpados, há responsáveis. Eu me responsabilizo e caminho para corrigir o que foi feito. O que mais? bloqueios como timidez, insegurança, etc. Nascem a partir do momento que eu me sinto impotente para projetar uma saída para o futuro e caminhar determinadamente para lá. Ou seja, cada uma dessas coisas, se estivéssemos em conjunto aqui comigo um psiquiatra, ele poderia abrir para vocês. Não me sinto autorizada a isso, mas ele poderia abrir para vocês patologias relacionadas a essas portas. Essas portas que se abrem quando a porta da vontade se fecha. A sensação de impotência, de incapacidade, por exemplo, é mãe de muitas patologias também. E todos os complexos que daí advêm. O que mais? Continuando ainda em relação à vontade, um dos elementos, um dos corolários, uma das consequências que vem daí. Medo do que rejeitamos e ansiedade pelo que desejamos. Uma vez que eu não consigo caminhar, eu estou detido, eu não consigo projetar a minha vontade para o futuro e ir na direção daquilo que eu quero ou ir na direção de combater aquilo que eu temo, como eu não tenho essa iniciativa, eu fico preso pelo medo daquilo que eu temo e pela ansiedade daquilo que eu desejo. E na expectativa de que algo afaste isso de mim ou traga isso para mim. Eu mesmo me sinto impotente para fazer alguma coisa a esse respeito. Então, esse medo que numa proporção justa é natural e esse anseio que numa proporção, digamos assim, mais básica também é aceitável, podem entrar para um caminho patológico. E aí vai haver uma pane na psique que muitas vezes pode gerar o derivado dessa palavra pane que é o pânico e muitas outras consequências que seriam mais tratadas melhor tratadas por um especialista. Não é isso? Então, quem age supera ou conquista. Não deseja nem teme. Uma pessoa de vontade bem projetada com a vontade bem canalizada ela provavelmente vai evitar que o medo e o desejo entrem nessa esfera psicológica. Tem uma boa chance de fazê-lo. E ainda que não consiga evitar ela tem uma boa chance de corrigir o rumo que esse seu deslize causou. Uma vez que consegue canalizar a vontade ela tem essa capacidade de se levantar se reerguer de um momento de desatenção e retomar a sua trajetória. Lógico longe de mim pelo amor de Deus eu convivo muito estreitamente com pessoas que padecem de problemas de depressão intensa de problemas de ansiedade aguda de síndrome do pânico e tudo mais. Longe de mim querer dizer que uma pessoa que está no meio de um problema desse pode canalizar a vontade e sair. Não é isso que eu estou querendo dizer. aí muitas vezes é necessário eu diria que na grande maioria das vezes um apoio de alguma das áreas já citadas. Aí realmente necessita-se de um terapeuta necessita-se de um medicamento porque a vontade fica muito debilitada até pelas reações orgânicas que esse mal gera. Longe de mim dizer tamanha insensatez. Eu sei que é necessário. O que eu digo não é isso. Entendam bem. Eu digo que uma pessoa que durante a sua vida trabalha para canalizar e projetar a sua vontade ela não vai ser inexorável. Ela pode falhar em alguns momentos. Mas como ele conhece o segredo a receita de recriá-la pode recriá-la com maior facilidade do que aquele que nunca trabalhou para esculpir a própria vontade. Que fique bem compreendido isso. Ou seja, a prática de estarmos sempre caminhando na direção das coisas que queremos ou que desejamos superar. Pode nos ajudar num momento de crise num momento de debilidade que todos nós padecemos recuperar essa receita que já praticamos algum dia. Isso sim. O que não dominamos torna-se autônomo em nós. Isso é uma coisa muito importante entendermos. imaginem que esse meu braço ele tem um poder tremendo. Nós sabemos da importância na evolução humana por exemplo do polegar de oposição preensão de precisão quem já estudou isso em antropologia sabe da importância disso na evolução inclusive dos hominídeos. Agora imagine que eu nunca tentei controlar esse meu braço. Por alguma razão nunca tentei mexer com ele. Um belo dia que eu necessite mexer eu não tenho controle. então coloco toda a minha energia física nele e ele vai sair uma coisa desconjuntada. Vou ter que trabalhar um bom tempo até ter um controle minucioso dele capaz de fazer minúcias com esse meu braço. Uma vontade que você nunca controlou que você nunca trabalhou com ela quando você tentar manuseá-la ela pode sair fazendo movimentos agressivos violentos ela pode sair parecendo uma coisa que você tem que abafar porque é um mal enquanto você não aprender a direcioná-la. E realmente é assim. Já vi pessoas que começaram um processo de desenvolver alguma determinação alguma imposição de vontade sobre a vida e as primeiras tentativas foram um desastre. E quiseram em muitos casos até o fizeram retroceder para um estado de debilidade onde elas eram mais brandas e não tão agressivas. Sabe por quê? Movimento autônomo e descoordenado daquilo que a gente nunca trabalhou para controlar. E se não trabalhamos o quanto antes vamos ter que passar por esse estágio porque não podemos viver sem a vontade humana. Ela é fundamental. Com certeza aprender a controlá-la pode gerar algum dano mas nunca utilizá-la causa danos muito maiores. Amor. Também não dá para fazermos uma palestra que olha não daria uma palestra daria um curso só para falar sobre amor. Pensem num assunto que tem desdobramentos em todas as civilizações em todos os pontos do tempo e do espaço e que vale uma abordagem minuciosa. Mas nós sabemos muito bem que amor é um potencial humano e ao mesmo tempo uma necessidade imperativa do ser humano. Existe algo curioso na nossa educação que foi se acentuando muito nos últimos tempos ou seja de um século e pouco para cá onde a educação desde a nossa mais tenra infância preocupa-se em ensinar o homem a dominar o corpo físico mas não o corpo emocional ou mental. Então não sabemos muito bem manejar essa nossa energia esse nosso fenômeno afetivo que é o amor assim como não sabemos manejar os nossos pensamentos. É entre nós momento para falar de coisas curiosas. Eu me recordo no meu tempo de graduação na universidade que já vai muito tempo uma lembrança curiosa eu acredito que existe até hoje são aquelas caixinhas para estudantes na biblioteca. Vocês não acham aquilo engraçado? Eles simplesmente encaixotam o estudante para que ele se concentre na leitura. Aí o que acontece? O estudante tão alegre e bonitinho escreve na caixotinha inteira um monte de coisas e o próximo que chega lá não olha para o livro fica lendo o que está escrito na caixinha. Eu acho isso muito engraçado. Ou seja somos dispersos demais não temos controle sobre a nossa mente será que dava? Eu acredito que sim se nos dispuséssemos a treinar isso como treinamos nossas pernas ao andar. Se eu digo chegarei perto da poltrona pernas me levem lá elas me levam. Imaginem se eu não tivesse controle das minhas pernas e quisesse fazer essa simples operação. Quanto tempo eu demoraria para fazer isso? E se pudesse ter esse mesmo controle sobre as minhas emoções e os meus pensamentos? Pensamentos concentrem-se aqui porque necessito entendê-lo em profundidade. Será que é possível? Parece que sim. E com as emoções também. As emoções mal educadas elas tendem a gravitar em torno daquele que as possui ou seja egoísmo uso do outro falta de empatia que são três elementos com um potencial patológico que cai entre nós. Podem gerar uma psicopatologia grave o uso do outro a insensibilidade aos sentimentos do outro por aí deriva um monte de possibilidades bastante complexas. Não é isso? Então egoísmo viramos um predador que utiliza todas as coisas sem preocupação se as coisas tem tanto direito a estar aqui como nós. Vai deixando terra arrasada atrás de nós. Existe uma frase de Leão Tostói o grande romancista russo que diz o seguinte há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Do universo de vida que tem ali eu só penso para que que me serve? Para que que isso me serve? Não existe em nenhum momento a consideração de como eu posso servir a isso. Ou seja muito difícil amar dessa maneira porque o amor é um sentimento com tendências expansivas isso é um predador que vai passando e deixando terra arrasada atrás de si e já é complicado psicologicamente falando. E o amor que toma o outro como um mera testemunha da minha experiência pessoal ou alguém que está aqui para satisfazer os meus sentimentos de storidão e carência ou seja eu tomo o outro como um meio para a sua satisfação pessoal. Manuel Kant no seu Fundamento da Metafísica dos Costumes ele dizia que não existe nada tão imoral quanto tomar um ser racional ou seja um ser humano como meio ser humano é sempre fim em si. Quantas vezes numa relação às vezes passageira mas às vezes até longa um parceiro toma o outro como meio para satisfazer alguma necessidade sua com um grau de empatia zero de se colocar no lugar do outro de entender o outro ressalva a minha definição de empatista errada e incompleta do ponto de vista psicológico empatia não é se colocar no lugar do outro empatia é despir-se da sua personalidade e tentar entender o mundo pelo ponto de vista do outro com que ele viveu com seu histórico com seus valores e não com os meus porque senão você vai deduzir que o que o outro faz é uma insensatez porque eu no lugar dele não faria mas ele não é você e ele não é inferior a você ele tem um outro ponto de vista que de repente se você se dispuser a aprender agrega o seu nos fragmentos óficos gregos há uma frase que eu acho maravilhosa curtinha que diz eu te ofereço o meu mistério em demanda do teu entendem isso? eu não sou dono de nenhuma verdade e a verdadeira empatia é querer ver o mundo por mais um ângulo além do meu tão importante quanto o meu que é o teu eu vejo o mundo pelo teu ângulo e te ofereço o meu ângulo te ofereço o meu mistério em demanda do teu e saímos como dizia Hegel fazendo uma dialética tese antítese síntese saímos os dois maiores disso se eu não me considero dono de nenhuma verdade e tenho ânimo de aprendiz perpétuo isso enriquece tremendamente o sentimento amoroso a característica do sentimento amoroso eu quero entender o mundo como você entende inclusive para te ajudar e você me ajudar trocamos os nossos pontos de vista e crescemos juntos isso hoje também empatia olha deixa eu contar para vocês algo que é até um pouco privado do ponto de vista daquilo que faço quando um aluno se senta na minha frente para estudar filosofia as duas primeiras coisas que eu tenho a preocupação de passar para ele é primeiro lugar não sou dono de nenhuma verdade segundo lugar perpétuo ânimo de aprendiz isso para a filosofia é basilar senão não dá para dar nem o primeiro passo curiosidade para o amor também é para o amor também é fundamental essa premissa então falta de empatia uso do outro todos eles são potencialmente patológicos o desenvolvimento do verdadeiro amor na sua plenitude na sua profundidade agregaria muito ao homem de imunidade contra uma série de problemas psicológicos psiquiátricos até de uma certa gravidade e a carência também outro elemento a ser levado em consideração solidão carência sentimentos que também vem da falta do amor plenamente desenvolvido o amor se supri quando bem utilizado existe um poema que eu admiro muito é longo eu não sei memorizar se não teria satisfação para recitá-lo para os senhores mas ele diz em uma das suas um dos seus versos o maior prêmio de quem ama é justamente estar amando entendem isso? e existe uma frase filosófica de um pensador do século XX chamado Nilakanta Siriham ele dizia o seguinte você deve perder o seu coração todos os dias depois ir em busca dele e assim você perceberá que o seu coração é o coração de todas as coisas eu deixei o meu coração na hora que digo um bom dia olhando nos olhos da pessoa que passou por mim e realmente desejando o bem dela eu deixo o meu coração quando eu abro a porta de um elevador e espero que as pessoas saiam antes de querer entrar com um muro de ansiedade por trás de mim eu deixo o meu amor quando eu saio mais cedo de casa para não estressar as pessoas num trânsito que já é em si tão estressante quando você olha à noite você vai ver que você deixou o seu coração impresso em todos os degraus que você subiu quando você faz isso você distribui o seu coração pelos quatro cantos do mundo o amor se supre a si próprio resta muito pouca carência a carência natural num certo grau ela se torna aguda e preocupante quando nos poupamos demais quanto a nossa capacidade de distribuir o amor um amor que você sai distribuindo pelos quatro cantos do mundo por onde você está quando você sai carimbando o seu coração em todos os lugares onde esteve ele se supre a si próprio ele te dá um sentimento de autonomia muito grande e aí você está preparado para receber amor mas não para ficar dependente nem cobrar dos demais esse amor recebê-lo de muito boa vontade quando ele vier mas não criar uma relação de dependência ou até de cobrança em relação aos demais que é muito complexa e também abre porta para uma série de complicações sobretudo dentro de um relacionamento sadio e agora passando para a inteligência a inteligência etimologicamente falando já diz muito que ela vai dizer interlegere que é a origem da palavra escolher dentre inter elegere escolher dentre inteligência tem muito a ver com discernimento capacidade de escolha e diz-se que a maior de todas as escolhas é escolher dentre as coisas que o mundo oferece que você deva ser quem realmente é você seja a maior inteligência de todas pasmem é identidade é achar-se no meio daquilo que o mundo sugere ou até tenta impor que você deva ser e ela é fundamental tanto a inteligência quanto a identidade que é o seu corolário e a sua consequência na nossa vida ela é uma necessidade e uma fonte de realização é impressionante como sentimos falta de entender o mundo desde essa criança que tanto me impressionou e fez essa pergunta a mãe das perguntinhas fundamentais eu fico me lembrando das minhas filhas pequenas porque evidentemente as minhas perguntas a gente infelizmente não lembra mas eu me lembro como elas eram curiosas em relação a tudo minha filha mal falava direito quando virou pra mim e perguntou mamãe por que que gato tem rabo você se imagina um adulto ter preocupação em perguntar esse tipo de coisa você vai dizer que bobagem ah que bobagem por que por que as vezes em uma planta as folhas crescem fazendo uma espiral em torno do seu caule eu me recordo de alguns detalhes eu já um pouco mais crescida que eu olhava pra parede ficava tão impressionada que uma rachadura na parede fosse fazendo um desenho parecido com os rambos da planta lá do jardim e é assim mesmo que acontece né vai seguindo uma sequência que nós sabemos que é uma sequência arbórea é o fi que está presente em todo canto ficava curiosíssima sabendo por que aquelas formigas andam em fila desse jeito deve ter algum propósito nisso era difícil as vezes pra mim passar de um lugar pra outro porque eu ia prestando atenção em tanta coisa no caminho que me atrasava e a gente perde a curiosidade vital de entender os porquês da vida nas pequenas coisas você encontra um paralelo para as grandes coisas limpando bem uma vidraça uma ocasião eu olhei pra fora e vi nossa como eu vejo melhor a paisagem do meu quintal e se eu limpar melhor dentro de mim as minhas ideias os meus sentimentos será que eu não me vejo com mais profundidade se eu procurar extrair daí tudo que é poluição tudo que é contaminação que vem de fora será que eu não me vejo melhor não me conheço melhor e foi mesmo minha tentativa nesse sentido foi um sucesso você começa a desenvolver mentalidade simbólica inteligência é uma necessidade e ao mesmo tempo uma realização porque uma pequena conclusão que você chega é um êxtase nós nos alimentamos de ideias exatamente porque não sabemos mais nos alimentarmos de ideias alimentarmos de ideias para ser mais correta na conjugação é que somos manipulados por tantas pessoas sem nenhuma ideia mas apenas com um jogo de palavras altamente falacioso somos manipulados demais eu já cheguei ao ponto para convencer uma turma minha uma turma de alunos que me dizia que eu tinha que ler um livro X da moda cheguei ao ponto de comprar esse livro X nunca tive tanto tempo disponível assim mas comprei e fiz uma análise lógica desse livro cheguei à conclusão que da primeira premissa até a última conclusão não havia uma única ideia original dentro daquele livro havia apenas um desdobramento das ideias da moda uma única ideia do autor que lhe acrescentasse isso em quase 300 páginas e era um livro que estava entre os 10 mais um best seller da época como isso é comum como nós não amamos a ideia não amamos ideias perdemos essa capacidade de entrar em êxtase diante delas não sabemos reconhecer quando elas faltam e isso é um prato feito para manipulação de todas as espécies então inteligência é uma necessidade e uma fonte de realização não utilizada ficamos sem identidade como já falamos sem discernimento e a partir do momento que eu tenho a inteligência eu tenho uma identidade eu sou a Lúcia quem é a Lúcia? aquela que tem como propósito de vida chegar a um grau maior de justiça e fraternidade do que eu tenho hoje eu recomendo que o seu propósito de vida sempre esteja associado a valores humanos que não caducam e justificam toda a tua vida portanto eu sei quando eu estou indo na direção disso eu estou sendo fiel a Lúcia quando não estou estou fora de mim eu sei que quando eu estou indo nessa direção eu sou justa sou fraterna sou honesta a direção contrária é todo o contrário qual é o valor de uma pessoa que não sabe para onde vai? o que é correto para quem não sabe onde quer chegar? eu quero chegar a esse aparelho de TV agora está correto agora está incorreto não quero chegar em lugar nenhum qual o valor meu? é o que todo mundo pensa? é o que está na moda? discernimento como faço escolha se não quero construir nada? percebam então que a inteligência gera identidade que a identidade nos protege de diversas formas inclusive da manipulação que também é um elemento que nos reduz a metade de nós mesmos todos os homens morrem mas nem todos os homens vivem alguns apenas sobrevivem e essa sobrevivência essa vida pela metade como diria Gibran também é uma fonte de patologias diversas de frustração e de patologias diversas porque a metade que não desenvolvemos nos faz falta e desenvolve em nós uma dor por algo que não sabemos nem o que é sem pensamentos e até sentimentos próprios o exemplo do banco de trás que é bem simplório bem simplesinho imagine que a vida é uma trajetória que você escolhe se você guia esse seu veículo aqui no banco da frente dirigindo na direção que você escolheu conscientemente ou no banco de trás com os olhos vendados sendo dirigido não sabe por quem nem para onde apenas exige que o banco de trás seja confortável e tenha um bom serviço de bordo isso é trocar a identidade o propósito de vida pelo mero conforto e prazer nós somos muito convidados a isso hoje não fazemos absolutamente nada mas é um nada confortável evidentemente o nada não vai preencher as mesmas necessidades que o tudo preencheria isso vai gerar frustração também isso vai gerar vazio também nós trocamos a nossa identidade pelo conforto e aí é uma série de exemplos que eu poderia dar que estão muito presentes naquilo que a gente chama da nossa cultura atual a indução a identificar a realização com a lei do menor esforço muito, muito, muito comum felicidade de pedras e não de seres humanos seria um grande desperdício da quantidade de potenciais que um homem tem em uma pedra e a natureza não comete desperdícios ela não nos fez para isso corrida atrás de modelos impossíveis e insuficientes de felicidade então o que é a felicidade dentro desse modelo já foi feita uma pesquisa uma vez sobre o Instituto de Tecnologia de Massachusetts eles fizeram essa pesquisa pegaram amostragens em dez pontos do globo os mais diversificados sobre o que seria a felicidade para aquelas pessoas e obtiveram uma resposta com um desvio padrão curiosamente muito baixo a felicidade para aquelas pessoas era um padrão de consumo equivalente ao de um homem norte-americano mediano pasmem um desvio padrão baixíssimo a maioria das pessoas respondeu algo em torno disso dito de maneiras diferentes ora todos nós sabemos usando um modelo matemático bem simplório que se nós pegarmos o padrão de consumo de um homem norte-americano mediano e multiplicarmos por mais de sete bilhões de seres humanos não temos planeta nem para um quinquênio que dirá uma década a natureza não suporta não paga esse preço portanto estamos condenados a sonhar com um modelo de felicidade que é impossível matematicamente falando então somos induzidos a buscar a substituir essa felicidade é impossível no campo da fantasia e desdobramos no campo da fuga e desdobramos a fuga pode ser uma fantasia pode ser um vício e aí há uma variedade enorme oferecida pelo mercado você faz um combate a um vício automaticamente cria-se outro ou seja você combateu só uma via de extrapolação de catarse da tua frustração daqui a pouco cria-se outra e outra e outra e outra um ser humano que não está feliz com aquilo que faz com aquilo que vive ele foge até através de sinais de fumaça que dirá através de internet redes sociais etc quem está frustrado vai fugir para vícios mais ou menos comprometedores se é que a gente pode fazer uma escala tão rígida assim naquilo que nos rouba a vida e isso é uma escravidão mais uma forma de escravidão epíteto e namorava algumas essa é mais uma que a gente poderia considerar o vício a fuga da própria vida é uma forma de escravidão difícil de reverter às vezes um preço alto para reverter e patológica também evidentemente uso de nossos atributos ou seja uso de vontade amor e inteligência e tudo o que deriva deles nos traz realização é interessante a gente observar um sentimento que é o sentimento do dever cumprido de um dia humanamente vivido ver que estado psicológico isso traz de plenitude de completude do sono dos justos quites com céus e terra felizes com rastro que deixamos no mundo hoje e essa completude essa realização ela nos protege ela não deixa vácuos por onde elementos estranhos podem penetrar portanto aumenta a nossa imunidade no campo psicológico aumenta a nossa imunidade no campo mental especificamente falando então o homem pleno não tem vácuos nem vazios para serem preenchidos por elementos estranhos e a plenitude humana como a plenitude de todas as coisas existe exatamente reside exatamente em ser aquilo que é já viram como é maravilhoso todo mundo já viu um belíssimo nascer ou pôr de sol às vezes nos deslocamos em férias para a beira do mar só para assistir um pôr do sol nascer do sol Brasília também é rica em nasceres e pôres de sol maravilhosos agora na estação da primavera que a gente começa a olhar aquela plantinha do nosso jardim que ficou quietinha o ano inteiro e começam a despertar flores como aquilo é maravilhoso como é lindo vocês imaginem que um ser humano que se realiza como tal faz aquilo que lhe corresponde no esquema da natureza nascer e o pôr do sol é a terra girando e fazendo aquilo que lhe corresponde no esquema da natureza em torno do sol uma flor que desabrocha é uma planta fazendo aquilo que lhe corresponde no esquema da natureza das estações um ser humano fazendo aquilo que lhe corresponde é tão belo quanto nascer ou o pôr do sol ou uma flor desabrochando na primavera significa um ser que coincide consigo mesmo que se realiza e essa plenitude não deixa vácuos por onde elementos estranhos possam penetrar pelo menos não muito profundamente cada ser se realiza sendo aquilo que é Píndaro tinha essa outra frase que eu gosto demais ser quem és sabendo interessante descobre mergulha profundamente em você encontra os teus potenciais humanos os valores que a natureza te deu como potenciais realiza esses valores e assim você se torna verdadeiramente humano ser quem és ou seja somos humanos em potencial realiza esse potencial sabendo dentro desse kit de ferramentas que a natureza te deu o que tem lá dentro e aprendendo a usá-las leve ao máximo de uso possível vá até o limite das suas possibilidades no uso dos teus potenciais humanos e levará ao limite máximo das suas potencialidades a imunidade psicológica que você detém isso é sim um preventivo e pode ser também curativo quando recuperamos temos aquele fôlego através de uma boa terapia de um bom medicamento aquele fôlego de lucidez procure desenvolver esse antídoto que é valioso e é muito semelhante essa frase de Píndaro conhece-te a ti mesmo da filosofia ser quem és sabendo procura saber quem és procura ver quais são todos os teus poderes latentes e usa usa essas ferramentas para que não fiquem autônomas e agressivas usa as tuas ferramentas e você vai ver que você vai ter uma imunidade altíssima nesses campos nós vamos ver que na história homens que usaram muito completamente os seus potenciais eram homens de um nível de motivação de um nível de compromisso com a vida até o último momento e pessoas com essas duas características deixam poucas frestas para que elementos mais graves venham a penetrar poucas frestas pode acontecer mas talvez não atinja tão profundamente nunca foi feita uma estatística séria sobre isso mas me parece acredito que os senhores concordam comigo que Mohandas Gandhi tentando libertar a índia do imperialismo inglês era difícil que ele caísse num profundo abatimento porque o intervalo entre uma ideia e outra um movimento e outro era pequeno demais para que entrassem abatimentos muito profundos era moto contínua ele mesmo diz na sua autobiografia minha vida e minhas experiências com a verdade que não havia um dia que ele não concebesse uma ideia nova o espaço entre uma e outra era bastante pequeno não é isso? o homem realizado transborda sacia cura olhem esse provérbio indiano isso pertence à escola Vedanta em Indú vejam que provérbio maravilhoso a árvore não prova dos próprios frutos o rio não bebe suas próprias águas as nuvens não chovem sobre si mesmas a força dos fortes deve ser usada para benefício de todos esse é um outro atributo que deriva do amor que é a generosidade quanto mais eu penso na necessidade do outro do todo quer sejam os meus amigos os meus familiares a minha comunidade ou a humanidade como um todo menos as minhas dores doem em mim mesmo tenho ensinado muito isso durante a pandemia um ato de generosidade por dia vocês vão ver como é que o desânimo o abatimento o sentimento de impotência diminui quando penso no todo o meu próprio mal fica em perspectiva mostra o seu tamanho real se eu olho apenas para ele ele parece um dragão prestes a me adivorar não é isso? quando eu penso no outro no todo os meus males se minimizam e isso é o que esse provérbio diz isso é a obra prima da generosidade comprometer-se com o todo minimiza em muitos teus problemas particulares por isso que um idealista uma pessoa que se responsabiliza pela vida que se compromete com a vida é uma pessoa com poucas frestas para entrar em problemas mais graves possível é pode acontecer momentaneamente? pode mas tem as ferramentas também para poder superar boa imunidade sem vacos ou vazios com muita garra e capacidade de entrega duas virtudes que hoje a gente nem lembra que elas existem garra e capacidade de entrega a um sonho a um ideal que justifique toda a tua vida Cícero grande orador e filósofo romano dizia certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas você consegue imaginar isso que Cícero dizia Lucílio uma pessoa que obedece fielmente esse princípio ter muitas frestas para males que cheguem a atingi-la muito profundamente e imobilizá-la todos os dias eu quero ser fator de soma para que as pessoas que passaram pela minha vida estejam um pouco melhores porque passaram pela minha vida para que o mundo esteja um pouco melhor porque eu existi para que eu mesmo esteja um pouco melhor para que eu não viva em vão para que eu seja fator de sono olha que sugestão maravilhosa pode ter momentos de abatimento pode e provavelmente deve ter pode ter momentos de tristeza deve ter muitos mas olha há uma garra e uma entrega tão profunda que puxa para frente que não dá tempo de aprofundar muito nesse sentimento porque existe um motor de propulsão de puxando para frente a mil não dá para afundar muito porque você não avança e afunda ao mesmo tempo são dois movimentos difíceis de fazer portanto você é puxado para frente essa virtude da garra da responsabilidade da entrega são maravilhosas e quem usou geralmente teve uma vida psicológica que tendeu para um grau de estabilidade maior ainda quando cai ergue-se mais rápido porque cair todos caímos é inexorável homens com grandes missões e apaixonados por elas por essas missões caem um pouco e sempre se reerguiam vídeo e história eu já dei um exemplo para vocês já viram aquele filme maravilhoso que eu sempre recomendo a lista de Schindler o que aquele homem fez em um dos momentos históricos mais difíceis que a humanidade já atravessou em pleno coração da Alemanha nazista ele poderia só se ter abatido ele poderia até ter se matado de tanta depressão num momento tão horrível de se viver como aquele ele ao invés de morrer ele entregou a sua vida para uma causa maior porque ele poderia ter sido morto qualquer momento que ele fosse pego seria executado ele resolveu se a sua vida não tinha muito sentido é como um belo prato de comida se eu não quero um prato de comida limpo e sadio eu dou para alguém é muita fome no mundo se a minha vida parece não ter sentido para mim agora eu presenteio presenteio para o todo presenteio para a humanidade e ele o fez momento para ter abatimento como aquele olha é difícil momento para se sentir deprimido como aquele é complicado nós agora vivemos uma pandemia mas é por causas naturais agora quando o ser humano provoca algo daquela gravidade é difícil acreditar no ser humano e inclusive acreditar em si próprio e um homem aquilo realmente aconteceu aquele homem foi capaz de fazer aquilo motivação garra entrega numa circunstância como aquela por uma causa como aquela que conseguiu resgatá-lo de um buraco sem fundo da apatia e da depressão que é muito fácil se ter naquele momento em momentos como aquele karma futuro já é índia mais uma vez o pensamento vedantino e eu gosto muito dessa definição karma futuro imaginem o seguinte que eu esteja caminhando no meu ritmo sem forçar sem acelerar o passo sem pressa e sem pausa em relação a um momento no futuro outra pessoa vem caminhando também para esse mesmo momento de tal forma que ela vai cruzar com a tua trajetória em algum ponto do futuro se você conserva o seu ritmo sem pressa e sem pausa você vai ser a oportunidade que essa pessoa tem de recuperar as suas esperanças ela vem apanhando tanto pela vida fora que se você não estiver lá por alguma razão logo depois daquele ponto existe um abismo ela não tem mais esperanças essa pessoa não sabe quem é você não sabe nem que você existe mas a necessidade dela de viver de recuperar as suas esperanças te puxa para o futuro qualquer perda de tempo por qualquer banalidade que você tenha no meio do caminho você vai faltar esse compromisso e algo ou alguém vai tombar num abismo porque você não cumpriu com o seu compromisso para com a vida que não exigiu de você mais do que você poderia dar exigiu que você fosse fiel às tuas potencialidades ao teu ritmo às tuas possibilidades e não perder esse tempo no momento no momento atual com banalidades ou deixando gerar vácuos perigosos que podem te deter por muito tempo talvez pela vida inteira a necessidade do outro que você não conhece o rosto mas sabe que existe te puxa para o futuro e o que Shankara Sharia diz nessa passagem que é o grande mestre Vedantino é essa necessidade todos nós deveríamos ter a certeza absoluta de que existe e nos puxa para o futuro nesse momento pensa quando você estiver num momento de inércia não quero levantar da cama pela manhã tá bom eu vou fazer essa concessão vou faltar com os meus compromissos e vou dar essa concessão à inércia que preço eu vou pagar por isso? dor humana alguém me espera no futuro e eu não vou estar lá você percebe que é um preço moralmente caro demais é quase que uma bola de propulsão que puf te joga para fora da cama é incrível usem isso é um exercício psicológico fantástico e é uma boa motivação para que a gente fique atento aos vácuos aos vazios e o compromisso que nos proporciona para o futuro é um precioso aliado Jamblico um grande acadêmico platonista seguidor de Platão ele tem essa frase que é parte de um período maior que eu trouxe para vocês que eu acho muito bonita quando ele fala sobre a vida de Pitágoras ele diz o seguinte saúde do corpo virtude da alma pureza do intelecto e subida em direção aos nossos verdadeiros princípios isso para ele é a harmonia humana e para ele para muitas tradições do passado a harmonia é sinônimo de saúde em todos os planos reitero saúde do corpo virtude da alma pureza do intelecto e subida em direção aos nossos verdadeiros princípios nossos verdadeiros propósitos nossos verdadeiros ideais humanos e aqui ele tem uma receita de saúde que engloba o que eu falei para vocês e muitas mais outras receitas que a medicina pode dar por exemplo quanto a saúde do corpo que a psiquiatria pode dar quanto a saúde mental ou seja engloba um conjunto de necessidades para que a gente não perca o equilíbrio e a harmonia que é sinônimo de saúde saúde é estado de harmonia e equilíbrio assim é na Ayurveda medicina indiana assim é na medicina chinesa assim era para Paracelso médico da época do renascimento assim era para muita gente na história a doença é resultado do conflito entre mente alma e corpo são necessários esforços mentais e espirituais para a cura e isso o doutor Edward Barr fundador criador da terapia dos florais de Barr ou seja reitero ele não queria dizer não creio como eu também não creio que isso elimine você está fazendo um tratamento específico eu recomendo faça um tratamento específico com o psiquiatra e com o psicólogo mas nos momentos em que vier a lucidez trabalhe para desativar os gatilhos e para desativar os gatilhos lembre desses conselhos dele procure conciliar o conflito entre mente alma e corpo Carl Gustav Jung pai da psicologia analítica costumava dizer uma expressão que eu gosto demais corpo e mente juntos o tempo todo se você segue o conselho do doutor Edward Barr coloca corpo mente e alma juntos alma é aquele plano sutil sem nada de teológico é aquele plano sutil onde residem os teus valores e as tuas virtudes os teus princípios de vida aquele plano das ideias onde residem as tuas metas de vida os teus propósitos humanos corpo mente e alma juntos sempre não há vácuo não há desequilíbrio e se gerou se já se gerou esse desequilíbrio procurar promover esse reajuste alinhar novamente corpo, alma e espírito o propósito humano buscado pela filosofia tem capacidade de unificar dentro e fora ou seja restaurar a nossa saúde interna e também ajudar a restaurar a saúde social do mundo quanto mais dentro mais fora diz a filosofia e é assim realmente que funciona para concluirmos já avançamos o nosso tempo eu trouxe apenas duas frases esse é o conceito de felicidade mais belo que eu já vi na minha vida pertence a epíteto no manual do epíteto filósofo em Quiridion ele diz isso a felicidade é um verbo é o desempenho contínuo dinâmico e permanente de atos de valor nossa vida é construída a cada momento e tem utilidade para nós e para as pessoas que tocamos é um verbo ela está debaixo de cada passo que você dá quando você age como ser humano e ela é um poderoso antítudo quanto a frestas quanto a brechas por onde entram elementos que desajustam a nossa harmonia interna e por último essa frase perdão do também filósofo e escritor espanhol Miguel de Unamuno as raízes das árvores com águas do céu sonham se as raízes das árvores que estão lá aprofundadas dentro da terra clamam por águas do céu será que as raízes humanas também não estão clamando por respostas que vêm do céu desse plano das ideias desse plano espiritual que são exatamente valores virtudes e sabedoria será que não é dessas águas que elas precisam quando uma planta fica doente você pode dizer faltaram águas águas do céu não choveu quando um ser humano fica doente será que também não faltaram águas do céu agora há que entrar com uma terapia específica porque o problema já se instalou mas será que também não é necessário providenciar para que as águas do céu venham e supram o vácuo que deixaram eu acredito que sim e essa é a contribuição que eu acho que é bastante atual e bastante necessária da filosofia para a promoção da saúde mental e até a próxima